Televisão de tela plana, espaço e um certo conforto. Agora nossos repórteres revelam como funciona um presídio no sul do país, especialmente preparado para receber os cadeirantes do crime. Um complexo de 4 mil metros quadrados. 1.168 presidiários. Entre eles, dois cadeirantes. Mas que não precisam da ajuda de ninguém. Comem, tomam banho e trabalham sozinhos. Deram essa chance para nós, essa oportunidade. A gente agarrou com as duas irmãs. O presídio para cadeirantes. Estamos em Itajaí, no litoral catarinense. A cidade abriga uma das cadeias mais seguras do estado. Esta é uma das poucas penitenciárias brasileiras que possuem uma cela totalmente adaptada para cadeirantes. Diferente das outras, que tem oito beliches, essa aqui tem apenas duas camas. E elas são bem baixas. Isso possibilita que os cadeirantes sentem e deitem aqui sozinhos, sem precisar da ajuda de ninguém. A gente pode perceber também que a cadeira de rodas, ela passa tranquilamente por aqui. É um espaço bastante grande. O banheiro é todo adaptado. Barras de apoio para as mãos garantem a mobilidade. O cadeirante consegue usar a privada sem ajuda. Uma cadeira presa à parede é usada na hora do banho. Facilidades que dão independência para quem vive quase 24 horas por dia atrás das grades. Para os cadeirantes, este é um tipo de autonomia que se vê raramente no sistema prisional brasileiro. Os presídios brasileiros são retrógrados, anacrônicos e não cumprem a função básica de ressocializar o indivíduo preso e posto à disposição da justiça lá. Em nota, o Ministério da Justiça admite que a situação dos presos cadeirantes por todo o país pede cuidados. De acordo com o órgão, as barreiras impostas às pessoas com deficiência são amplificadas no ambiente prisional. A pasta afirma que o Departamento Penitenciário Nacional contratou uma consultoria especializada para a elaboração da política nacional de diversidade no sistema penal. Na penitenciária do Vale do Itajaí, no sul do Brasil, a inclusão dos cadeirantes já é realidade. Luiz e Marcos, os dois únicos cadeirantes do complexo, agradecem. Marcos de Oliveira tem 41 anos. Cumpre pena de 7 anos por tráfico de drogas. Tem uma explicação curiosa sobre como entrou para o crime. Saia a vender pipoca. Daí, quando eu chegava em casa com o dinheiro, meu pai queria saber de onde que era, porque eu estava dormindo, ele deixava eu dormindo. Daí, eu apanhava. Daí, já que eu estou apanhando, se eu estou fazendo uma coisa certa, eu peguei e larguei de casa e fui para o tráfico. Aos 13 anos, ele já vendia droga. Muitas das vezes, a pessoa fala assim, ah, eu vou começar a vender uma petequinha, porque aquela petequinha vai me dar um dinheiro. Daí, vai indo, quando vai ver, já está com um monte de bagulhado e está traficando. Daí, quando o cara vê o peso da consequência, só quando está aqui dentro. O primeiro susto com a polícia veio pouco tempo depois. Marcos diz que foi preso injustamente. A polícia tinha me forjado com 50 gramas de maconha e me levou para o primeiro DP. Eles não tinham com o que me botar na cadeia. Já que eu estava inocente e não tinha feito nada, eu vou fazer a minha fuga. Mas Marcos não teve sucesso na fuga e acusa os policiais de tortura. Eles me deram as pauladas, estouraram o testículo meu e não tinha mais como eu voltar. Daí, começaram a dar choque na água. Daí, eles chamaram a Samu e me mandaram para o hospital. Mas o que te deixou assim? Foi a paulada, a paulada. Marcos diz que tem chances de voltar a andar. No presídio, não existe acesso à fisioterapia. Mas ele recebe visitas regulares de uma terapeuta ocupacional. Alongamentos e exercícios para estimular a sensibilidade nos pés são algumas das atividades realizadas. O meu foco aqui com a parte da reabilitação física é a questão da independência deles no cotidiano. Mas a profissional admite que a ausência de uma fisioterapeuta atrapalha o tratamento. A gerente de saúde da penitenciária concorda. Fisioterapeuta seria um profissional bem útil aqui dentro. Para Marcos e para Luiz, bem mais do que útil, seria fundamental. Luiz Carlos dos Passos é companheiro de cela de Marcos. Marcos tem 43 anos, cumpre pena de 26 anos por tráfico de drogas. É conhecido por Pelé. Eu era muito bom na bola. Eu ia botar na polícia. O talento o levou a times como Figueirense... E Joinville. Mas uma briga acabou com o sonho de se tornar um craque da bola. Luiz Carlos dos Passos tem 43 anos, cumpre pena de 26 anos por tráfico de drogas. O talento o levou a times como Figueirense... E Joinville. Mas uma briga acabou com o sonho de se tornar um craque da bola. Aí eu discuti com o cara. Aí quando eu virei as costas e saí, ele puxou o revólver e me deu cinco tiros. Aí eu saí correndo. Aí um tiro atingiu a medula. Queimou a medula. Aí foi onde é que eu fiquei cadeirante. A revolta o levou para o crime. Me envolvi no tráfico. Ganhava mais dinheiro. Não queria trabalhar. A vida fácil acabou em prisão. E por ironia do destino, o homem que fugia do trabalho em liberdade foi o responsável por sugerir e incentivar todos os cadeirantes a se ocuparem com dignidade. Trabalhando para mim, eu ia ganhar remissão. Ia ganhar muito dinheiro para ajudar a família. Eles trabalham seis horas por dia e ganham 880 reais por mês. Mas o maior atrativo é a diminuição da pena. Se as outras cadeias que eu puxei fossem igual a essa que eu estou puxando, eu não voltaria. Eu caí a primeira vez e não voltava mais. E não queria voltar mais. Eu vou fazer valer a pena. E aquelas pessoas que me olhavam com outro olho, Eu falei, ah, Paulo, lá vai o traficante aleijadinho. Eu disse, não, era este. Porque não é macho.